O adeus a Roberto Liel ficou marcada por lágrimas e homenagens sem fim. No velório do cantor, que aconteceu nesta segunda-feira, 16 de setembro, na Casa de Portugal, em São Paulo, o filho, Rodrigo Liel, não contou as lágrimas e acabou por falar com a imprensa brasileira sobre a luta do pai. O também músico revelou que Roberto morreu sem ter noção da gravidade do tanque contra o qual lutava. Foi isso que o fez com que o cantor ganhasse força. Ele não parou, foi o que o fez viver. Nós mentimos, ele não soube o que tinha até antes de morrer. Conta. O meu pai não tinha estudos, a faculdade dele era a da vida. Conseguimos-lhe livre-lhe em termos clínicos. Enquanto o cantor colocava mais um ponto no fígado, nós dizíamos, você está apenas com uma manchinha. Nós sempre disfarçamos para que a cabeça nunca fosse abaixo, revela Rodrigo Lial. Roberto Lial morreu aos 67 anos de idade. O intérprete de sucessos como Batalpel e Arredita trazava uma luta contra um cancro de pele, diagnosticada há cerca de dois anos, mas a causa de morte está relacionada com uma reação alérgica a um medicamento, que se traduziu numa insuficiência renal e hepática. Estava entornado desde o passado dia 9 de setembro. Estava entornado desde o passado dia 9 de setembro.